Eu já lavei o meu carro É um sona e a gata me liga, mas tá tudo bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tudo bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá tudo bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tudo bem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata me liga, mas tá tudo bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá tudo bem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Voltando Joga Vão para cima e para a próxima Uh!